Oi meus amores, tudo bom com vocês? Matheus Inocentes do canal Akamati e hoje nós vamos conversar sobre uma pequena análise que eu gostaria de fazer com vocês sobre o filme Coco, A Vida é Uma Festa Então, eu acho que nem precisa dizer que o filme é muito sensível e que dá uma perspectiva de crítica a qual nós precisamos valorizar as pessoas que estão com a gente a perspectiva do orgulho em que fala que eu não falo com aquele meu familiar porque eu não gosto dele porque eu não conheço direito ou porque nós nunca conversamos direito, aí ele morre aí a gente tem aquela sensação de que a gente precisava ter feito todas aquelas coisas a gente precisava ter feito, conversado mais, interagido mais e aí vem aquela sensação de culpa Ah, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, talvez eu tivesse dado um oi, talvez, 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 talvez E não, gente, não precisa ser assim se você assiste o filme, você consegue ver que ele passa... ele passa a crítica de que a gente precisa valorizar quem tá com a gente a gente precisa mandar mensagem pra aquela pessoa que a gente não fala há muito tempo na nossa família ou até amigos em si a gente precisa valorizar a nossa família, nossos valores familiares, não é? respeitar nossos pais, respeitar a família em si nem toda tradição de família é a tradição verdadeira porque no filme, a família... é, o garotinho lá, é uma família de sapateiros só que antes de sapateiros, os dois primeiros da família eram músicos, né? o marido, eu não vou falar quem é, vocês vão assistir o filme e aí ele foi embora pra viver o sonho da música e ele quis voltar, só que aconteceu alguma coisa que impediu isso esse pensamento fez a esposa da pessoa que fugiu pra ser músico mudar o ramo da família para sapateiros então foi toda uma descendência, toda uma tradição familiar alterada por causa desse mal-entendido o garoto, que é o protagonista, ele muda isso de acordo com o filme tendo que ir pro mundo espiritual pra poder entender a sua ascendência familiar eu lembro a gente de dizer que eu termino o filme chorando, né? porque eu lembro do meu... ai... eu lembro do meu avô, eu lembro das minhas avós eu lembro dos meus tios que já foram eu lembro das pessoas que eu poderia ter tido mais interação e eu não tive... não sei porquê não vale a pena a gente esperar uma pessoa morrer pra gente dar o devido valor a ela se ela fez algo contra nós se ela fez alguma espécie de ofensa alguma espécie de humilhação alguma espécie de coisa ruim com a gente cabe a nós como seres humanos aqui vivos, agora, perdoar aqueles que já foram porque a gente não sabe o que tem do outro lado são muitas vertentes e crenças que acreditam no pós-vida que acreditam no nada ou que acreditam no mundo espiritual a qual os espíritos são recompensados pelos seus feitos em vida ou eterna da nação e lamor e penação e sofrimento mas soltar o perdão significa tanto você arrebentar as correntes pra você quanto pra pessoa que você guardava o rancor digo mais uma vez no meu período de depressão profunda eu tinha muito rancor das pessoas que me fizeram sofrer muito rancor, muito ressentimento sentimento de vingança e eu entendi que isso só me afundava isso só me deixava mais profundo na minha falha no meu fracasso e no meu sofrimento como pessoa então eu entendi que perdoar é o primeiro passo pra gente conseguir perdão de nós mesmos a gente precisa encontrar perdão dentro da gente pra gente conseguir soltar o perdão pras pessoas soltar o perdão pras pessoas não significa que você esqueceu o que elas fizeram você tem que lembrar o que elas fizeram pra não acontecer isso de novo com você agora, se você perdoa e esquece há uma grande chance disso acontecer novamente o que eu tô querendo dizer é que com o filme ele ensina a gente a valorizar nossas ascendências nossos pais nossos irmãos valorizar a família em si e que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos porque realizar algumas privações em detrimento dos outros nem sempre é a melhor saída mas eu acredito na experiência empírica das coisas a gente tem a racionalista e a gente tem a empírica a racionalista diz que a gente consegue aprender as coisas na teoria e a empírica diz que a gente consegue aprender as coisas apenas e somente pela experiência passando pela situação e adquirindo dela a teoria e a experiência então a crítica que o filme passa é que a gente precisa valorizar quem tá com a gente aqui porque a gente não vai ter tempo de valorizar as pessoas quando elas já estiverem no pós-vida é uma crítica muito poderosa toda vez que eu assisto esse filme eu já assisti esse filme umas 20 vezes já eu choro porque eu lembro do meu avô eu lembro das famílias que já foram inclusive eu fiz até, eu tenho que fazer na verdade eu tenho que fazer um altar com as fotos das pessoas que foram significantes pra mim pra que justamente impeça o que acontece com o pessoal que é esquecido no mundo dos mortos você tem que assistir o filme nossa, eu morri de chorar é muito pesado o filme consegue ser tanto bonito visualmente as melodias são gostosas as mensagens são complexas e poderosíssimas e é meio que o filme do Frozen da Frozen lá let it go, let it go quando o filme tem o seu ápice no clichê que a Anna vai atrás do Hans pra conseguir o beijo do amor verdadeiro pra quebrar a maldição que é Elsa sem querer soltou na Anna descobre que não é aquilo é onde o filme ganha o impulso que ele precisava é a mesma coisa com Coco a vida é uma festa quando você acha que o seu ídolo é o seu herói você descobre que ele é o seu maior inimigo na verdade opa, spoiler alert então assim eu aconselho muito que assistam esse filme toda vez que eu assisto eu morro de chorar assim, no último segundo quando o filme cai a ficha quando eu dou por mim eu tô chorando como se fosse um bebê não é porque é ser fraco emocionalmente não é porque é ser fraco psicologicamente é porque quando o filme consegue tocar e passar a mensagem pra vocês significa que você entendeu de corpo e alma e eu acho isso muito importante ou também como por exemplo como eu terminei de assistir aquele seriado A Maldição da Mansão Bly que eu terminei o seriado chorando também o seriado conseguiu passar a mensagem entendeu ele conseguiu ser tão poderoso na mensagem que você entendeu de corpo, alma, mente espírito é impressionante quando a obra consegue te passar a emoção que você precisa sentir pra entender a mensagem e Coco faz isso perfeitamente então valorizem as pessoas que estão com vocês valorizem as pessoas que dão apoio mesmo que estão distantes às vezes elas precisam apenas uma mensagem um oi pra se fazer em presentes e às vezes a gente fazer a atitude do início do contato a gente pode perpetuar uma amizade perpetuar um novo contato um novo elo mais uma vez assistam Coco a vida é uma festa é um filme poderosíssimo tem cenas que a gente consegue ver nossos protetores espirituais na cultura mexicana a gente tem o dia o dia de los mortos dia de los muertos é sou péssimo espanhol e toda uma cultura de jogar pétalas jogar pétalas vamos deixar pétalas pétalas no chão pra que os mortos consigam guiar pelo caminho que eles não conseguem passar pelo chão normal tem que ser guiado pelas pétalas até a casa das famílias do cemitério até a casa das famílias então é uma cultura muito bonita é uma cultura muito completa muito espiritualizada que ela incentiva o amor aos ancestrais até mesmo no pós vida pra que nós entendamos da onde nós viemos então assim eu até separei algumas fotos pra fazer um mural aqui as pessoas que já foram e as pessoas que estão comigo meu pai minha mãe minha irmã meus familiares as pessoas com quem eu me importo vai que isso é verdade vai que as pessoas precisam ter uma foto um algo pessoal delas exposto no ambiente de alguém pra que elas não sejam esquecidas se depender disso meu avô tá ótimo eu tenho 200 fotos dele que guardar comigo eu tenho uma foto dele nas redes sociais eu tenho minha mãe tem foto na casa dele minha avó tem foto na casa dela então ele tá ótimo é assim espero aqui em casa ele vai ter também um mural bem ali sejamos mais amorosos um com os outros seja familiar ou não que a gente nunca sabe quando a pessoa pode ir embora a morte ela vem de um jeito sorrateiro ela vem de um jeito rápido e impietuoso as vezes a pessoa pode morrer dormindo eu posso estar aqui falando com vocês hoje amanhã acordar acordar morto perfeito e amanhã nem acordar a gente nunca sabe quando vai ser a nossa hora final então valorize a sua vida beijos e amanhã nem acordar 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 A CIDADE NO BRASIL